Cedo de manhã Começam a cantar pelo dia da natureza Esse é o som Olha, a gente vai tirar aqui, ó Tirar essa cerca daqui E tirar aqui pra botar a tela O alambrado aqui, ó O alambrado É igual o outro lado Olha aí, tira o alambrado Tirar o arame aqui, ó Dessa cerca aqui Olha aí o arame aqui Vamos tirar Esse arame Tirar aqui essa cerca aqui, ó Mostra aqui pro pessoal Aqui, ó Vai tirar também Pra serrar isso aqui tudo E botar o alambrado Vamos serrar aí, ó Tira essa aqui Pra botar o alambrado Aí depois você vai ver o antes Agora e o depois Que a gente vai botar o alambrado Aí a gente vai querer Vamos deixar tudo assim, ó Pra ficar assim, ó Os pássaros começam a cantar Pelo dia da natureza Esse é o som que eu quero escutar Rancho Vista Bela É a noite eu quero estar O sol nasce no horizonte Brilha como diamante Sinto paz aqui nesse cantinho No rancho Vista Bela No rancho Vista Bela É aonde quer estar Canção Vista Bela Canção Vista Bela Nasce no horizonte Canção Vista Bela Vista Bela Olha o casal do chão do bairro ali, ó Lá de junto do ninho dele, ó A casinha dele Faz a casa de bairro Tá os dois ali, ó Vamos ver o que é que ele quer fazer ali Olha lá Tá vigiando, né Pra ninguém tomar a casa dele, tá vendo Tá vigiando, olhando Que pode chegar um canário ali Uma cubinha, hein E tomar a casa, hein Isso ali, ó Vigiando Vigiando a casa lá, ó Olha lá Um tá dentro da loca Da casinha dele E outro A fêmea tá Mais distante um pouco Todos os dois tá lá Cheio de barro Ali é o verdadeiro pedreiro Ou melhor dizendo Engenheiro Construir ali, ó Como eles são sábios Constrói lá A casinha pra tirar O cilhote, né Com a boca pro lado de cá Fora da chuva É do alcance da chuva Quando chover Quando chover Não molhar os ovos, né Eles vão Que a fêmea vai Colocar ali Quatro ovos Olha lá Ela tá prestando atenção Ali, ó E olhando, tá vendo A sua casa Pra ninguém Chegar E querer tomar E o povo conversa muito Tem uma história Que fala sobre o Jô de Barro Que ele fecha a casa Quando é traído O macho fecha a casa Mas isso aí é conversa, né Isso aí é uma história Inverídica, né Que realmente a gente sabemos Que quando Alguém acha Um cadáver De 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 Jô de Barro Dentro É porque Algum morre mesmo, né Ou Algum Tá chocando Um sai Né Outros ficam doentes Ali Não se alimenta bem Morrem ali E Às vezes Alguém vai procurar Acha ali Acha fechado Porque fechado Quem fecha é a abelha As abelhas que fecham Quando ela toma A casa, né Aí ela Começa A colocar Cera Na porta da casa Cera do quarto Aí fecha Quando Alguém acha A casa de Barro A pessoa Pensa que foi ele Que fechou Mas não foi ele Que fechou Ali foi a abelha Que fechou A casa E o cadáver Que tá dentro Dos ossos É de filhote Né Ou ele mesmo Que adoece E morre ali dentro Olha lá Ela pode olhar direitinho Que nas galhas O macho tá lá A fêmea já foi buscar O material Pra construir a casa O barro, né Ou a palha E ele tá lá Tomando conta Olha lá Olha lá Olha lá Olha ele Chamando ela Tá vendo Hoje ele tá Preguiçoso Tá esperando A fêmea Trazer Material Barro Olha lá A gente tá Desmanchando aqui Tirando aqueles pau É Que tava aqui O graveto Que o povo chama graveto O graveto Que isso é um leite Um leite venenoso Estamos arrancando os tocos Os tocos aí Arrancando os tocos aí Pra botar uma tela Botar um alambrado aqui Tá vendo É Aí ó A gente vai deixar Daquele jeito ali Ó Alambrado Tá vendo A gente vai deixar Agora lá Assim Ali a tela Ali ó Alambrado E aí ó A gente vai botar a tela Aqui A tela vai Ficar nessa área Aí Mas tem Tem que arrumar Tem que Errancar os tocos aí Que é pra Pra arrumar certinho Aí o lugar que vai passar A tela O alambrado Tá vendo E aí a gente vai arrancar Esse toco Ó Já cerramos ali Botou o cerro Cerrou Ficou um toco ali Que não pode muito Vim Vim a máquina O disco da máquina Porque garra no chão Na pedra Aí A gente Vai arrancar Com machado Né A gente Tem um vídeo Nesse canal Canal Longe Vista Bela Que Vai mostrar a vocês Se você gostar Desse conteúdo Você vai ver aí É A gente botando A tela Do outro lado Né O alambrado Você que é novo Aí no canal Você pode ir Aí no No rancho Vista Bela E você vai ver Um vídeo A gente botando O alambrado Hã Aqui também Foi o pé de joar Ó Tinha um pé de joar Grandão aqui E deu uma broca Deu uma Broca no pé É uma Largatona grande Né Tá no âmbio ali E vai subindo E o pé vai morrendo Né E aí Tava morrendo A gente aproveitou E cortamos Né Uma serra Cortamos aí Vamos limpar Aqui Tá vendo Já limpou um pouco Já tirou um pouco E era muito grande Esse pé de joar Mas A gente queria Ter ele aqui Que ele fazia sombra Tinha o espinho Mas fazia sombra E isso aí Não tinha problema Na sombra Era tudo Tinha um banco Ali debaixo Mas Veio a A lagata Né A broca E aí Dizimou O pé de joar E aí foi o jeito A gente Cortar né E Tirar as galhas Pra queimar também Olha os milhos aí Ó O milho Que o menino Prantou Ó E tá grande O pé Já tá Dado terra ali Né Deu terra Limpamos E aí tá bonito Ó Bonito Se continuar chovendo A chuva do inverno Vai ter milho A vontade aí Prantou isso aqui tudo Ó Tá vendo Olha Ó o pé de abróbora ali Pé de abróbora Abençoado Deu nove Nove frutos Já pensou Pé de abróbora Retirei já E aí E aí E aí Olha Olha Como tem Aí É uma broba madura Olha outra ali Olha outra aqui Madura Esquena amarela Tá vendo Olha lá Outra lá Tá vendo Olha outra aqui Olha Olha outra Tá vendo Olha outra ali É uma acogilha ali Pegando água Ali Tá vendo aí Olha aí Olha aí gente Estamos apregando aí Batendo o grampo aí Pra gente botar o lembrado Como aqui não Não sobrou arame A gente Tá batendo Esse cabo aí Três cabos É liso Tá vendo Cabo liso Pode ser também Pra substituir o arame Um cabo Tá vendo Porque o arame grosso Farpado A gente não bota não Porque se a gente botar Ele vai agarrar A gente tá botando Substituindo o arame Tá vendo Esse cabo aqui Esse fio Tá vendo Porque Não devemos colocar Nem você que vai fazer O alambrado Na sua fazenda Aí Você não coloca O arame Farpado não Porque o alambrado Ou a tela Ela tem Tem aqueles buraquinhos Né E O arame farpado Ele tem Esses espinhos aqui E aí Garra na tela Tá vendo Garra na tela E lasca a terra Não é que você vai puxar Puxar pra esticar Aí Garra Embaraça Aqui ó Tá vendo É E não sai esticado Isso é uma coisa feia Então por isso Que a gente tá botando O arame liso Tá vendo Como É Como a gente fez aqui Tá vendo A gente É Botamos esse arame Aqui ó Porque esse arame Ele Não tem É Um espinho Né Que vai empatar Né Que vai empatar Aquela rodelazinha Que tem Empata E estica a tela Né O alambrado Então por isso Que a gente colocou O fio aqui É um fio Um fio liso Porque é como eu disse O arame É ligar É problema Agora depois Se a gente Quer colocar Você quer colocar O arame Aí você coloca O arame Por fora Já tá O alambrado Já tá esticado A tela Né Já tá esticado Aí você pode colocar O arame Farpado Que é esse arame Que tem o espinho Por fora Né Você que sabe Ali ó Aí a gente Tá fazendo um buraco Pra depois Atacar o semente E a brita Né Aqui Né Vem a tela Né E aí O que que acontece A gente droba Aqui O pedaço Passa por essa É Valeita aí Ó E a gente joga O semente com a brita Tá vendo Joga o semente com a brita E tapa Ela fica mais reforçada Tá E prega ela aqui Ó Nas estacas E o fio tá aí Esse fio é pra isso Ó Pra esticar bem E também Se chegar um animal Aqui Qualquer coisa E tocar na tela A tela não vai Porque tem um fio aqui Ó Tem o cabo E o cabo aguenta Né E depois que Tiver pronto aqui A gente mostra a vocês Viu Mas agora você tá vendo Como tá Tamo Ainda construindo Ó Os meninos Tá pegando a tela Pegando a lambrada Lá Aí depois que a gente Colocar aqui Tiver pronto A gente mostra a vocês Viu Valeu E aí E aí E aí E aí Obrigado.